Você já se perguntou o que é melhor? Você jogar no controle ou você jogar no seu mouse e teclado? Pois bem, no vídeo de hoje vamos estar falando um pouco sobre isso E simplesmente testar e descobrir qual que é o melhor Basicamente eu estou aqui com um mouse da Logitech Junto com um teclado muito caro Que é um Apex Pro TKL Que é em torno de dois mil reais Mas o mouse fica em mais ou menos uns dois mil e quinhentos a três mil, tá bom? E temos aqui um controle meu personalizado da Stealth, beleza? Tanto se você quiser controle lindo, maravilhoso desse Tá na descrição pra você comprar, que é na Stealth, beleza? E também, é claro, se você quiser alguma roupinha linda e maravilhosa Pra você ficar bem bonitinho e combinado Tá na descrição também, que é o Shopping Suetan, beleza? Que lá tem roupas em parceria com a Reserva, beleza? Então não é pouca merda não Mas enfim, vamos para o foco do vídeo que você quer saber O que é melhor, você jogar no controle ou você jogar no mouse e teclado? Tô aqui numa batidão pra testar algumas coisas E primeiro vamos lá com o controle O controle é um controle personalizado, tá bom? Então, se você não joga no controle personalizado Você já vai tá tendo desvantagem Pelo simples fato dele ter isso aqui, ó Que é os botão lateral Um botão lateral puxa a construção E o outro pula Em prática, isso fica muito mais fácil de você fazer aquela free build E olha, detalhe que eu não jogo no controle, tá? E ó, tô jogando aqui pra tu ver, hein? Mas calma Antes de eu começar a jogar, eu preciso fazer uma configuração Que eu faço pra mim no controle Que é a que eu gosto de fazer Pra facilitar pra vocês e vou botar aqui o jogo meu em português, beleza? Vamos lá, pega a visão da parada Eu boto sempre confirmar edição ou soltar Porque facilita um pouco a minha gameplay no controle Mas é só isso, basicamente, tá? O que eu consigo fazer com facilidade as free build, beleza? Como você pode estar vendo aí, ó Eu consigo simplesmente, mano Ter muita facilidade em fazer free build Com o modo editar ao soltar, beleza? E qual que é a desvantagem do controle Pra um cara que tá jogando o mouse e teclado? Resumindo, é que você não tem toda aquela movimentação Que você consegue jogar o mouse pra tudo quando é tipo de lado Você possivelmente sabe disso, né? Você tem apenas os analógicos Ou seja, você usa apenas dois dedos Que é um pra andar e o outro aqui pra mirar Entendeu? Então você não tem, tipo, a mão inteira pra você mexer Mirar certinho e dar o HS, beleza? Só que o controle tem uma vantagem Que simplesmente nenhum mouse e teclado vai ter Que é a em assist Isso mesmo, cara A em assist é super, super roubado Se você nunca jogou no controle Você não sabe com que nível de gameplay você tá mexendo Resumindo, você tem uma facilidade Por exemplo, se o cara tiver aqui Ele vai te ajudar a controlar a mira Até chegar lá e você não passar Entendeu? Então a mira vai chegando Vai ficando mais devagar assim E vai pegar na cabeça do cara Com muito mais facilidade O que um cara do mouse e teclado não conseguiria Porém, o cara do mouse e teclado tem, mano A mão inteira pra ele mexer É muito mais fácil também, né, cara? Se for parar pra olhar Só que não, né? Porque o cara tem assist E ele também vai ter uma facilidade gigantesca Pra não errar tiro Já que você no mouse e teclado pode errar tiro Não dizendo que o cara do controle não pode errar tiro Que ele realmente também tem chance de errar Só que é uma chance bem menor Já falamos um pouco sobre a vantagem do controle, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a vantagem do mouse e teclado Que qual que é? Além de você conseguir movimentar usando a sua mão inteira Simplesmente dizer, mano Você consegue, ó Ter muito mais agilidade com as coisas, tá? Detalhe, eu sou pro player no mouse e teclado E não sou de controle Então a agilidade de um pro player de mouse e teclado E controle é praticamente a mesma Até que você comece a usar o modo redit no scroll Pra quem não sabe, no mouse e teclado aqui Se você provavelmente joga Fortnite ou nunca jogou Tem uma paradinha que chama scroll Esse bagulho aqui do mouse que você provavelmente conhece Só que no jogo ele tem uma função diferente Basicamente você editou uma parede Suponhamos que você editou essa parede Você consegue reditar ela no scroll Olha isso Se você aperta o botão de build Olha aqui, ó Você nem precisa estar mirando na build, tá? Pode estar mirando fora da build Que, ó, desce o scroll, você sobe O que você preferir Eu gosto de descer ele, ó E redita automático E, mano, acaba que isso fica muito roubado Dá uma olhada Como isso fica roubadíssimo E é uma coisa que até o momento Eu não sei se é possível colocar no controle, beleza? Então o cara no controle Ele vai ter um pouco mais dificuldade de reditar a parede Mas não tanto também Já que o cara tem um controle totalmente personalizado pra ele Que tem outras soluções totalmente muito malucas E além do iAssist, né, velho? Cara, tá muito legal, mano A minha roupa tá combinando com o meu controle que é amarelo Adora, ó Já comprou a minha roupa aí no site, tá ligado? Shopping 70, beijão E, cara, é sério Você pode até pensar que não tem muita vantagem de um controle personalizado Pra um não personalizado Só que tem muita diferença, cara Muita diferença E quem perfeitamente diria pra você Seria um pro player no controle Você pode perceber que todo pro player no controle Tem esses pedlezinhos aqui embaixo Que é uma coisa que vai mudar totalmente a sua gameplay Sério, vai mudar muito Só que você precisa se acostumar Entendeu? Se você não se acostuma Você não consegue ter um resultado bom Outra vantagem também Que você no mouse e teclado Não tem no controle Você de longe no mouse e teclado Você tem uma facilidade Em acertar os jogadores Já no controle não Você vai ter uma dificuldade Por simplesmente você só ter um dedo Mexendo Que é esse dedo aqui Você vai tá mirando Nos outros jogadores com o polegar E é muito difícil você chegar A mira daqui Até aqui, por exemplo No controle, entendeu? Olha a dificuldade, tá ligado? E é muito mais difícil de você chegar lá Perfeitamente com a mira Perfeita na cabeça do cara, entendeu? Já no mouse e teclado Você vai ter muito mais facilidade de flick Do que no controle Só que tem um porém O jogador que tá no controle de perto Ele vai ter muito mais facilidade De acertar tiro do que você Por isso que o jogador No controle tem muito mais facilidade Em ganhar o campeonato solo Então possivelmente vai ter muito mais jogadores Na solo ganhando campeonato no controle Do que você Se você tiver no mouse e teclado Mas e aí, Suetan? Qual que seria o melhor? O melhor seria, mano Que você se acostumar mais rápido O que você se sentir confortável Os dois vão te trazer, mano Resultados significativos Conforme o tempo Temos que testar isso E botar em prática Então eu vou estar jogando Algumas partidas na arena No controle E algumas partidas no mouse e teclado Lembrando que eu não sou Pro player de controle, tá? Eu sou um pro player no mouse e teclado Então a minha facilidade no mouse e teclado É mil vezes superior A minha do controle Só que eu já tenho uma facilidade no controle Por eu já ter jogado algumas vezes E eu ser pro player no mouse e teclado E agora você deve estar me perguntando Por que carambas Eu tenho um botão aqui atrás Que puxa a construção? Basicamente Você precisa tirar o dedo do analógico Pra vir pro botão de bolinha Pra aparecer a build Só que você consegue fazer isso Se apertar o botão atrás E buildar, entendeu? Então você não tira o dedo da mira E você tem muito mais facilidade De acertar o tiro, beleza? Tá, então vamos lá, mano Eu não sou nenhum pro player no controle Mas ó Eu já vou estar caindo aqui Numa casinha aqui E mano Bora tá focando em pegar um loot maneiro Bora lá Já temos uma Scar Também temos esse baúzinho aqui Boa coisa boa O controle o cara tem uma facilidade Gigantesca de andar reto Só que não funcionou dessa vez Vamos pegar um cara parado aqui De exemplo Antes de começar a partida E eu vou explicar pra vocês Olha Pega a visão Pega a visão nem assiste, cara Olha isso A minha mira tá aqui Olha como é que ela fica tipo Grudadinha no cara Tá ligado? Olha isso Olha a facilidade O cara tem de acertar tiro Então se o cara tiver Se o cara tiver andando Você tem a facilidade gigantesca Pra matar o cara, mano É surreal Bora testar E ver se esse controle Tá pegando mesmo Caímos num Scar já Ó Ó É igual eu falei, cara Já matamos um cara voando Olha isso, cara Já me amou um cara E matamos um Olha que doideira, mano Olha que doideira, cara Tem o cara aqui na minha frente Bora dar uma ruchada nele Bora ver como é que a gente vai sair, cara Ó Eu simplesmente não tive a maior dificuldade de matar esse cara Tamo com 4 kills já Já a gente pode rodar o martelo, cara Cara, e olha isso É muito hein, assiste Meu Deus É muito hein, assiste, cara Mas olha isso Você pode perceber que eu tenho muita facilidade Em acertar os tiros Eu praticamente não tô errando nenhum tiro Mano, agora não é parado Só pra eu e você Que se você é conso Na verdade, se você não ser conso Não tem problema, cara Se você quiser comprar um gift card de qualidade Tô falando um bagulho na moral mesmo No precinho Coisa top E RKs Você conhece RKs? RKs tem, mano O melhor lugar pra você comprar os seus gift cards E ainda tem meu cupom de desconto Usando o code SUETAM Beleza? Que você vai ter o desconto na loja E, mano Tem Game Pass Tem um monte de coisa Tem de Steam Tem de tudo que você quiser, beleza? Então, mano Tá na descrição também o link pra vocês Se vocês quiserem Espera Já no mouse teclado Eu como uma pessoa experiente E o que eu tenho pra falar pra você? Bora que é infusão tectônica E eu vou explicar tudo No mouse teclado Você vai perceber Que eu tenho uma facilidade Na minha agilidade Eu tenho muito mais agilidade Que uma pessoa no controle Só que eu perco na mira, tá? Eu realmente vou perder na mira É impossível O cara do mouse teclado Ganhar num cara que tem a E-Assist Tá muito difícil E você pode perceber Que nessa fight Eu não tive tanto resultado No dano Mas tive muita agilidade Consegui matar o cara Fácil, 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 fácil Bora rushar nos caras A gente tem 4 balas E um sonho Ó, dei 72 de dano Tá? Isso foi um dano Relativamente bom Conei Dei 50 de dano apenas Mas matamos o cara Aí, mano 50 de dano Não é um número legal Já bora Já tô rushando aqui Em dois caras Ó, pelo jeito Esses caras tão fightando aqui Mano, bora ver Como é que a gente vai sair Na fight, ó Já deu 80 Já matei Já dei 100 Mano, fiz uma play Muito louca E não matei o cara, velho Já matamos a Madeline Klein Cara, você pode perceber Que eu tenho uma facilidade Gigantesca na minha agilidade E a minha mira também é muito boa Já que eu jogo esse jogo O dia inteiro, né Então não tem muito o que falar, mano Ó, mais um cara rushando em mim Pode ver Pode ver que aqui, ó No mouse, teclado Eu não perco Simplesmente não teve o que o cara fazer Ele só morreu Mano, eu amassei esse cara E cara, por favor Se você assistiu até aqui, mano Deixa muito like, velho Eu tô com 19 kills E mano, meu PC Ele já bugou essa gravação Mais de 10 vezes, mano E olha isso, cara Meu Deus, mano Nice, cara 20 kills, mano Perfeito, velho Então é isso, galera Esse foi o resultado final De uma pessoa jogando mouse teclado E jogando no controle personalizado E eu vou dar o meu veredito final Pra você que esperou até aqui Basicamente, cara É o seguinte, mano Se você quer ter uma agilidade rápida E uma mira não tão boa, tá? Porque você vai ter que treinar bastante Se você quiser ter uma mira muito boa Só que uma agilidade não tão boa E você vai ter que ir pegando o jeito E jogando no mapa de x1 Pra dar uma treinada e uma agilidade Joga no seu controle Que você vai ter um resultado muito bom Tanto com a sua mira E com a agilidade quanto o tempo, tá bom? Então, mano É isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Deixa muito, muito like E, mano, se inscreve no canal Tamo junto Forte abraço pra geral Quem é que você tá aqui também Me apoia na loja Valeu Falou E, mano, se inscreve no canal